Fala turma do Race67, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, muito boa tarde a você aí que tá chegando agora, se inscreva no nosso canal, nós temos vídeo todos os dias pra você que tá chegando agora também, nós estamos fazendo um podcast automotivo, então você vai lá no canal, tem sobre onde tá as visualizações, lá já tá o link do podcast, vai lá, chega lá e se inscreve temos também redes sociais, meu Deus do céu, vai explodir a Triton, que susto, vai explodir esse trem o café tá pronto, então você que tá chegando agora, se inscreva, nos acompanhe pelas nossas redes sociais que seriam o Instagram, eu e o YouTube, demorou? Hoje eu vou filmar uma das caminhonetes que a gente mais gosta de filmar uma não, a caminhonete do canal, temos uma caminhonete igual essa aqui e nós vamos aí dar um tapa nela, nós vamos reformá-la, né? Então aí vai ficar bem legal se Deus quiser, se Deus permitir, a gente vai fazer um monte de coisa nela, que é a D20 do meu pai como eu disse, eu gosto muito de filmar, hoje a gente vai filmar essa D20 aqui D20 Concast 96 e olha essa D20, como eu já, eu já, quem, quem, é, viu o vídeo da D20 que a gente tem aí, tem 600 mil visualizações sabe que essa aqui, essa cor pra mim, é a cor mais bonita da D20 e essa D20, vocês podem ver que ela tá muito arrumada ela tá realmente aí, bem, bem feito, o dono é caprichoso é... bom, essa D20 aqui, ela tá com o motor, né? que é o famoso ST4 Plus temos o ST4, que é o aspirado e o Plus, que é turbo é... o ST4 Plus, ele tem 140 cavalos e... tem 40 de torque, se eu não tô enganado é... acho que é 40 se eu não estou falando groselha, tá, pessoal? eu, na verdade, me deu um branco, eu esqueci e, cara, olha essa caminhonete ela tá aí com o moodzinho, né? com o mood 31 a roda foi pintada aí com preto fosco é... uma das ideias que eu tenho pra fazer na D20 do... do... do véio, né? e, realmente, ela tá massa, cara ela tá... ela foi reformada já aí... já foi reformada três vezes e... o cara o dono dela, né? pode ver que ele tem muito ciúme ele... o... o... o filho dele tava falando cara, que ela acabou de ser... é... acabou de ser feito um detalhamento e o... o filho dele falou rapaz, essa caminhonete aqui, às vezes, fica três meses sem ligar ou seja, aí é só mesmo pra... uso... é... de... de... uma andadinha no final de semana e como ele mora no interior é, realmente... algo que ele usa mesmo só de vez em quando ó, o alarmezinho colocou o alarme e tal na cor bordô, né? a caminhoneta ela tá aí com a potinha marítima com as lanternas fumê cara, fica muito massa o bordô fica muito massa com os detalhes pretos essa caminhonete foi... acabaram de fazer um detalhamento técnico, foi até o Matheusão detalhe é... lá que fez bom estribão, né? que muita gente divide opiniões aí tem muita gente que gosta muita gente que não gosta e aqui, cara, na porta vocês conseguem ver o grau de... de cuidado mesmo que o dono tem né? ó, você pode ver que ela tá toda aí toda muito, muito bem feita muito nova muito bem cuidada símbolo da... da GM aqui tá com porta-copa ali o painel você pode ver que ele tem tem alguns... algumas coisinhas mas isso é absolutamente normal né? mas o painel você pode pode ver que ele tá bem inteirão assim, né? ó o teto tá bem... bem legal tá bem, bem limpo como eu disse ela foi feita um detalhamento recentemente né? e... nesse detalhamento foi feito um grau aí na... na pintura acho que essa borracha dessa... dessa caminhonete é nova borracha de porta ó olha isso olha que trem arrumado velho cara, se Deus permitir eu conseguir fazer que a do meu pai fique neste nível aqui né? um azulão que ela fique neste nível eu já vou ficar muito contente porque assim ela do meu pai está derrubada então preciso da ajuda de vocês aí porque eu preciso que vocês me assistam pra gente conseguir fazer o que eu quero fazer na caminhonete do meu pai segunda-feira já vai... nós vamos começar os trabalhos olha lá então é... essa aqui foi a última que saiu, né? ela tem vidro ar, direção tudo funcionando bonitinho ele fez uma curva comigo ali agora eu falei meu Deus vai cair o pivô mas tudo muito muito bem cuidado ó então tudo funciona normalmente aqui, cara bom pro ano né? isso aqui era um luxo puro bom a gente já vai ligar ela aqui ó aqui ainda tem o modelo dela aqui né? ó tem todas as informações carga máxima né? uma tonelada e vinte quilos peso bruto né? três mil e trezentos ó que massa cara legal muito legal eu gosto de tomar essas caminhonetes porque aqui tem história meu amigo por trás desses carros aqui tem muita história meu Deus do céu o que é isso? essa caminhonete aqui vai pros sertões bom continuando ela tá bem originalzinha não sei se vocês viram ali deixa eu mostrar aqui ó ela vai ser então vai receber um difusor da Rota 331 Rota 331 que é parceiro do canal Rota 331 que é parceiro do canal vai receber barra de LED tá? Rota 331 que é desse fera aqui ó pra chaleira humana chaleira móvel e cara pra mim é e como eu disse eu sou fã dessa caminhonete que é V20F1000 eu gosto demais vamos mostrar um pouquinho da carroceria dela que também tá bem bem inteirona acabou que é de Camapuã isso ele é do interior ó então isso aqui é legal eu gosto de mostrar não ia mostrar mas eu gosto de mostrar ó é pra trabalho mesmo entendeu? ele não usa muito como eu disse pra vocês mas quando ele usa ó é pra trabalho então ela é na caminhonete vamos dizer assim um trabalho de luxo porque hoje em dia o cara se dar ao luxo de ter uma D20 nesse estado aqui e ela ser inteira desse jeito é bom demais você pode fazer um favor pra mim? só abrir o motor abrir o motor e aí você dá uma partida pra nós deixa eu mostrar o motorzão dela o motor dela tá originalzinho pra pessoal muita gente que gosta de mexer nesse motor e tá originalzinho deixa eu ver se eu consigo aqui olha aí pra nós aqui ó aí você é louco e aí turma ó vou me dar uma ligada nela vocês vão perceber um assovio nela que foi feito uma curva ali no foi feito uma curva no no escape cara pra ela dar um um sopro diferente tanto que a massa tá caramba ó lá redondinho que caminhonete bonita velho arrumada arrumada é coisa você vai colocar barra de led nela né vai receber difusor agora ela fez você fez um detalhamento recentemente né o que mais você aprendeu por hora só né detalhamento detalhamento que você fez barra as luzinhas da grade ah você vai colocar a luz na grade também vai colocar o pingo amarelo legal o pingo a barra e o difusor agora massa como eu disse essa caminhonete é do pai dele então ele tá mexendo de pouco em pouco porque o pai dele é conservador assim como o meu tá falando tá falando que eu pretendo mexer na minha também e a gente não pode mexer muito porque é dos velhos então os velhos às vezes quer algo né mais moderado você gosta os seus planos vão ficar com ela eu já vi que você olha pra ela com um amor diferente né quero ficar com ela futuramente o que vai virar isso é herança né é exatamente cara vai ter herança isso aqui eu falo hoje em dia essas caminhonetes tem muita gente que fala ah mas não tem um monte de coisa dela no original meu amigo ela é uma caminhonete que tem 30 anos e lá vai pedrado então é óbvio que é entendeu a idade pode ser nossos pais então não vai ser totalmente original mas você consegue ver que com o tempo ele foi melhorando ela inclusive você vê que cara olha lá tá ali essa caminhonete capota marítima que ele falou que é algo que não gosta mas olha como ela tá alinhada aí ela tá alinhadona alinhadona é uma caminhonete massa cara eu achei assim quando eu vi eu falei cara deu sorte porque quando eu vi ela no Matheus eu falei assim bicho arruma pra eu gravar ele falou cara é do primo do Malaquias puta eu falei que bom estamos em casa então quanto faz 10 aproximadamente 10 anos né que o seu pai tá com ela pra mais tem uns 10 anos que eu tô com ela e ele tem outra caminhonete pra usar essa aqui é realmente só pra dar aquele rolezinho de final de semana né só de já ficou 3 vezes sem ligar essa caminhonete eu tava falando porque ele só deixa em casa porque ele ama mesmo e não vende né ele tava falando também que ele foi no mercado acho que foi agora né foi final de semana agora o cara já parou ele aí quer vender cara esse tipo de caminhonete alinhada assim é desse jeito no vídeo cara dá pra ver mas eu acho que ela tá muito mais bonita pessoalmente do que no vídeo é um absurdo tanto que essa caminhonete tá bem cuidada e é isso turma espero que vocês tenham gostado então pra você que tá chegando agora se inscreva no canal nós temos vídeos todos os dias agora a gente vai andar nela eu vou mostrar um pouquinho pra vocês dela andando eu só dei uma voltinha tirei da garagem ali mas ainda não dei assim uma falar que andar 15 minutos seguidos pra vocês a gente conhece um pouquinho mas a gente vai falando eu já falei pra vocês que o maior defeito dela aí mas que se cuidar não tem problema que é o pivô que é só cuidar e é isso aí beleza mais uma vez você que nos assiste muito obrigado por nos dar créditos nós chegamos a 30 mil inscritos cara são 30 mil pessoas nos acompanhando é muita gente então meu muito obrigado a você que nos assiste a você que falou Rafa é isso aqui e às vezes não é aquilo ali cara é muito legal receber um feedback de vocês também e é isso aí pessoal acho que a gente não faz nada sozinho né e é por causa de donos de caminhonete desse jeito que a gente tá onde a gente tá porque as pessoas confiam na gente cedem um espaço pra gente tiram tempo pra gente pra gente fazer vídeos desse jeito mostrar um trem arrumado desse aqui falou Race67 fiquem com Deus aquele abraço aguardo vocês no próximo vídeo que é Andando na Bruta e olha só aqui no MS é assim ó você chacoaiou um galho já chega Toyota olha essa já chega S10 Toyota D20 L200 aqui é assim aqui a turma gosta de um trem arrumado e aqui é diferenciado aqui o povo arruma arruma com força é isso aí